Meus queridos amigos, é uma alegria poder estar com vocês e nesta noite nós vamos fazer algumas considerações sobre a legalização do aborto no Brasil. Vai ser um enfoque mais técnico. Nós vamos trazer aqui os argumentos principais que nós ouvimos dos ativistas do movimento da cidadania pela vida Brasil sem aborto e também fazer alguns contrapontos, falar dos 14 mitos e verdades sobre a legalização do aborto. Então a gente sabe e não critica, pelo contrário, exaltamos todas as conquistas que a humanidade obteve na área dos direitos humanos. Viemos de períodos muito tenebrosos, de muita guerra, de muita escravidão, não é? A gente lembra que antigamente se faziam sacrifícios humanos. As mulheres não tinham qualquer valor. As pessoas que têm a pele da teça mais escura, os nossos irmãos negros, não tinham seus direitos respeitados, muitas vezes foram escravizados. os criminosos também eram torturados. Ainda há em alguns países, pelo menos em alguns estados também, norte-americanos, a pena de morte. Vimos o sofrimento no holocausto aos judeus, o preconceito aos nossos irmãos deficientes, a violência aos nossos irmãos homossexuais. O Brasil é campeão mundial em violência contra as pessoas que têm apenas uma identidade sexual diferente. não é a opção, porque a pessoa não escolhe. Então, ela tem uma identidade sexual diferente e, por conta do preconceito, são vítimas de bullying, de violências muito graves. Quantos, não é, então, eram considerados inferiores, enquanto que o homem, branco, o patriarca, etc., não só na cultura judaica, mas em todas as culturas gregas, romanas, egípcias, todas as culturas eram assim. Então, vamos avançando. Então, não havia direito à liberdade, direito ao trabalho, não é, remunerado, direito ao voto também. Quantas ditaduras vimos até hoje? Direitos individuais, preservados, os direitos sociais, direitos coletivos, direitos dos nossos irmãos animais também. Hoje já temos lei contra os maus tratos, os animais têm leis de proteção contra os maus tratos. É importante a gente lembrar disso, que os animais têm direito, mas vamos ver que muitas vezes que a criança, no ventre materno, ou somente porque foi expulsa de lá, não tem direito à lei dos maus tratos. A lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência, fundamental também, ainda muito desrespeitada, mas avança a passos largos. Hoje nós temos também o direito ao planejamento familiar, que é uma conquista. Inúmeros métodos contraceptivos diferentes, pílula anticoncepcional, DIU, apesar que alguns DIUs são considerados abortivos, há uma discussão ainda no meio acadêmico sobre esse assunto. Nós sabemos também, não é, que muitas vezes o objetivo, não esse, mas o objetivo é de de contracepção, é de evitar a gravidez. E hoje temos até a chamada pílula do dia seguinte, que apesar de, na maioria das bulas delas, dizer que ela não é abortiva, ela não é considerada abortiva, porque o critério que for utilizado é um critério inadequado. Lá vai dizer, não é, segundo esse critério, que a vida começa na anidação, ou seja, na fixação do embriãozinho no útero da mulher. Quando ele se fixa, então, ali, para alguns, que têm interesses econômicos, é claro, financeiros, dizer, não, ali começa a vida, não é na concepção. Quando sabemos, todos nós sabemos, qualquer biologista, embriologista, aliás, os pais da embriologia, todos eles são unânimes em dizer que a vida começa na concepção. Ali, a junção, não é, do gameta masculino e feminino, e ali, os cromossomas X e Y se juntam, ou X e X, e nós vamos ter, ali, um novo ser com DNA completamente diferente do seu pai, ou da sua mãe. É um outro indivíduo. Tanto que, o embrião, o bebezinho, tem que produzir imunossupressores, substâncias, para enganar o sistema imunológico da mãe, porque ele é um corpo estranho, e para não ser expulso, ele produz substâncias logo no início. O coraçãozinho já começa a bater nos primeiros dias de vida, acho que é com 21 dias, salvo melhor os dias, eu não sou especialista da área, e a gente vai ter, então, aquele bebezinho se formando, não é, e tendo que enganar o corpo da mulher. Então, a gente vai ver que o que acontece é que cada vez mais os direitos humanos são ampliados, e segundo Flávio, a Piovesan, a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de universalização e internacionalização destes direitos, ou seja, a tendência é que cada vez a gente tenha mais direitos humanos. E aí, o negro tem, a mulher tem, o deficiente tem, todo mundo tem, mas ainda falta de um outro ser humano, de um brasileiro ou brasileira, que só porque não tem como se expressar, não tem voz, é extremamente indefeso, é a criatura mais indefesa que existe. Não tem ainda como deveria, na prática, direitos humanos. Então, vamos ampliar esses direitos, não é? A gente já tem, então, a proteção até ao ovo de crocodilo. Se você destruir um ovo de crocodilo, um filhote de crocodilo, você é, são crimes muitíssimo graves. há crimes contra a fauna e contra a flora que são inafiançáveis, inclusive. Por que que o embrião humano não deveria ter também? Ele é pior do que um crocodilo? Ah, não, mas aí a questão também é a discussão jurídica. Sim, mas no direito a gente sabe que para suprimir uma antinomia entre direitos, temos que ver o direito que é mais fundamental, que é mais importante, que antecede. Então, o que é que deve prevalecer? O direito à vida ou a autonomia da vontade da mulher que carrega no seu ventre um outro ser humano? Não, a mulher pode escolher. Eu tenho, eu sou a favor da escolha da mulher. A mulher pode escolher ter relacionamentos sexuais ou não? Ela pode escolher qual método contraceptivo que ela quer utilizar, se é o preservativo masculino, enfim, os vários e vários métodos anticoncepcionais injetáveis, etc. Então, não faltam métodos anticoncepcionais. Ela pode escolher utilizar ou não. Inclusive, quando não usa, não faz o chamado sexo seguro, ela arrisca-se a contrair doenças venéreas sexualmente transmissíveis. Então, inclusive, a AIDS, que é um flagelo que temos visto para a humanidade, a sífilis voltando também com toda a força, porque muitos parceiros não querem utilizar o preservativo masculino, a camisinha, porque reduz um pouco a sensibilidade. Então, eles e as mulheres acabam se sujeitando a isso. Não deveriam. Então, ela tem o direito, não, eu não quero ter filho, não vou fazer relação sexual, ou então, vou fazer utilizando tabelinha, qualquer que seja o método, passa o método. Mas, depois que a criança é gerada, aí ela não tem mais o direito de escolher a vida da criança, não lhe pertence. Esse é o nosso entendimento. Agora, para alguns, a criança, como não se expressa, como ela não tem vida de relação, como ela não fala, não tem, não é, ainda, como se expressar, não, isso aqui. Então, vamos ver aqui hoje, inclusive, cientistas, que vão defender o seguinte, deixa o tema aqui, isso aqui, está mais na frente, deixado para falar daqui a pouquinho, mas tem cientistas que defendem que se a gente pode matar a criança dentro do ventre da mulher, seja porque a gente não tem condição, acha que não tem condição financeira, seja porque o momento não é oportuno, seja porque a criança traga alguma deficiência física ou mental, esses cientistas que escreveram o artigo, foi publicado em revistas de grande respeito acadêmico, isso não, então, não faz nenhuma diferença, se não quer a criança, se a criança é um estorvo, pode matar dentro da barriga ou fora da barriga, depois que nascer pode matar. E eu achei muito coerente, eu achei, olha, essa pessoa está sendo honesta, qual a diferença? É porque dentro da barriga a gente não vê, a mulher não vê, ela fica sedada, então ela não vê assassinar a criança, ou ela mesmo não pratica, e depois que nasce, não, não, agora que está vendo o bebezinho, não, agora não pode, então, esse cientista não, se o argumento é porque está sedado vai atrapalhar a mulher, que essa vida vai atrapalhar, tanto faz, está dentro da barriga ou fora dela? Vou mostrar aqui uns nomes deles que eu não decorei. E há também a parcialidade dos que defendem isso, o problema é que quem defende a legalização do aborto não está preocupado somente com a saúde das mulheres, porque a gente vai ver que isso não, legalizar o aborto, não diminui a mortalidade materna. Então, o que é que acontece? São pessoas financiadas por ONGs, por partidos políticos, por regimes políticos. Nós sabemos que temos a Fundação Ford, que há até bem pouco tempo, parou agora, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, o governo dos Estados Unidos da América patrocinava aborto em outros países, Donald Trump, em que pese todas as críticas que possamos fazer ao seu estilo, ele proibiu. E aí já estava economizando bastante dinheiro, porque o governo financiava não só nos Estados Unidos, a clínica principal, uma rede chamada Planet Parenthood, ou seja, é família planejada, só que não é planejada, é assassinada, com milhões e milhões de dólares, que infelizmente o outro partido americano era a favor. Então, ele, pelo menos, fez esse ato. O Canadá também financia, e estão discutindo agora se vão manter, se vão ampliar o financiamento para os outros países. Então, vejam que o assunto é muito sério. Então, são pessoas que não são isentas. Quem está falando está recebendo dinheiro para falar. Está recebendo dinheiro para mentir, o que é pior. Está recebendo dinheiro para enganar, para subtrair informação às mulheres. As mulheres têm o direito à informação. Elas têm que saber todas as consequências do aborto, as possíveis consequências do aborto. Elas têm que ter o direito à informação. Mas, não. Como eles querem legalizar? Então, vale tudo. Então, vale mentir como os próprios abortistas já reconheceram. Um dos maiores abortistas do planeta, o Dr. Bernard Nathanson. Ele próprio fez mais de 35 mil abortos dirigindo uma clínica nos Estados Unidos. Mas, depois que desenvolveram o ultrassom, a ecografia, que ele começou a ver as criancinhas acompanhando, inclusive, abortos pelo ultrassom, que ele viu o bebê fugindo da cureta, que ele viu na hora que a criancinha era alcançada pelo instrumento, abrir a boca como se estivesse dando um grito, um grito silencioso. Este é o nome do vídeo. Vocês encontrem na YouTube, na internet. Procure lá, um grito silencioso. Dr. Bernard Nathanson. Basta botar grito silencioso, vão aparecer milhares. Tem até no meu canal no YouTube, Nazareno Feitosa. Basta vocês procurarem. dublado para o português, inclusive. Espanhol, inglês, etc. E aí ele se tornou um dos maiores defensores da vida. E ele confessou no livro América que Aborta. E também no congresso em Madri, em 1982, que eles multiplicavam o número de abortos nos Estados Unidos. Eles sabiam que não passava de 100 mil à época. Mas esse número não era interessante. Então eles diziam que eram um milhão de abortos por ano. e como a imprensa não ia atrás, não tinha, porque não tem estatística, nós não temos estatística no Brasil, nós não sabemos quantos abortos são. Nós temos estimativos, o que é diferente. Então tem, olha, não, mais ou menos, deve ser isso aqui. Mas o número no Brasil também é império inflacionário. E aí, veja o que acontece. Eles mentem e aí quando legaliza, a gente vê que não era aquele número. Aconteceu agora, há poucos anos, no Uruguai, recente. o Uruguai legalizou, infelizmente legalizou o aborto naquele país. E eles diziam que aconteciam mais de 30 mil abortos por ano, porque eles hiperinflacionam o número. Quanto foi que deu no primeiro ano? 3 mil abortos. Agora, todo ano aumenta lá, 3.600, 4 mil, todo ano, e todo o país que legaliza aumenta. Você sabe por que não aumenta mais? Só não explode mais porque hoje já explodiu de outra maneira, usando a chamada pílula do dia seguinte. que normalmente, nem sempre, não é 100%, porque às vezes não houve a fecundação, mas normalmente ela provoca o abortamento, ela é abortiva. Só não está na bula porque eles consideram concepção, a vida a partir da anidação e não a partir da concepção, que é o correto. Então, é importante ressaltar isso. e aí, todos os países que legalizaram aumentou. Assistam ao vídeo da doutora Isabela Mantovani, ela é especialista em saúde pública, não é a sua formação original, mas ela traz números de vários países mostrando. E vai mostrar que, ao contrário, países como o Chile, onde é muito restrito fazer aborto, quase não há opções para fazer aborto, se reduziu muitíssimo a mortalidade materna. Com o quê? Com pré-natal decente para as mulheres, com acompanhamento médico, com condições de nascerem aqui no Brasil, as mulheres morrem a causa materna, porque não tem onde nascer. Crianças aqui no Distrito Federal nascendo com paralisia cerebral. Por quê? Porque demora mais do que era a hora para nascer, porque não tem leito. Acho que o caso uma recente, vocês devem ter visto, estava tendo um parto, jogaram o menino junto com os panos e caiu dentro de um balde bem grande que estava lá no hospital. Por quê? Porque no lugar que era para ter seis partos, estava acontecendo quinze. Então, as brasileiras não têm onde dar luz aos seus filhos, estão morrendo por causa disso. Isso é que causa a morte da mulher. Ou depois, o puerpério, que é aqueles quarenta dias depois do nascimento do bebê, que é também um período crítico. Quando você investe, como o Chile fez, em pré-natal, em parto, o parto sobretudo humanizado, que é o melhor ainda, não é? E no puerpério, a mortalidade despencou. Enquanto que outros países que legalizaram, como é o caso da Índia, a Índia legalizou faz muitos anos, não foi agora não. Muitos anos, que a Índia já dá para saber. A mortalidade materna na Índia é altíssima. Por quê? Porque não tem prevenção, não tem pré-natal, não tem parto decente, não tem condição higiênica e as crianças morrem. É, morrem 200 mulheres para cada 100 mil nascidos. É um número absurdo. E lela é legalizado. Então, não é legalizar o aborto o que resolve o problema da maternidade moderna. O que resolve é investir em saúde da mulher que, infelizmente, no nosso sistema de saúde público no Brasil, vocês vão te convir comigo, o que é de péssima qualidade. Em regra, é assim. Há lugares ali que uma especialidade é boa. Faltam pediatras. Não tem pediatra. Ninguém quer ser pediatra. Então, é importante a gente se esclarecer, saber disso. Mas isso não é divulgado. Por quê? Porque isso não interessa. Porque não vão ganhar dinheiro como estão ganhando dinheiro. Como médicos vão ganhar dinheiro fazendo abortos. Como clínicas, como hospitais e como pessoas que são financiadas. Tem palestrantes que falam, não, eu sou financiado pela Fundação Rockefeller. Eu já assisti no Senado Federal um senhor e ainda veio dizer que a pílula do dia seguinte não era abortiva. Na frente da gente. Bom, aí tem o apoio do governo, aqui esse slide está antigo, o governo anterior, o governo da presidente Dilma, os governos de esquerda e regra, tem a ideologia de combate às religiões e são normalmente a favor do aborto. Então, as causas chamadas feministas, mas não é toda feminista que é abortista. Feministas que, claro, e devem, e devemos continuar lutando pelo direito das mulheres. Vamos apoiar os feministas, mas não vamos apoiar o aborto, porque isso é ruim para a própria mulher, não é bom para a mulher, como nós vamos ver aqui. Alguns cientistas a favor, por quê? Porque também são financiados, suas pesquisas, seus laboratórios, tudo é financiado, por quê? Porque são financiados pela indústria, que é uma indústria de muito dinheiro, inclusive de venda de tráfico de órgãos de bebês. Nazareno, eu cometi um aborto, o que é que eu faço? Meus amigos, a gente sabe que todos nós, eu era a favor da legalização do aborto. Quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos. E aí, quando eu escutava essa propaganda nazista, porque é uma mentira repetida mil vezes, acaba passando por verdade, não é? Porque eles falam que aqui no Brasil morrem milhares de mulheres por ano de aborto clandestino. E a gente embarca nessa onda. Não é verdade, meus amigos. Você não acredita? Se você pegar o DataSus, o órgão oficial do Ministério da Saúde, da estatística, que é conectado online, inclusive, com os cartórios, se a gente morre hoje, ele vai na hora, vai lá para o INSS, para o INSS saber que a pessoa morreu para cortar logo a pensão por morte, a aposentadoria, o que for para a pessoa não continuar recebendo depois de morta. Eu trabalhei no INSS. É extremamente atualizado. É tudo online, tudo digital. Sabe quantas mulheres morrem dos todos os tipos de aborto? Não só o aborto clandestino, mas o aborto da criança morrer dentro do ventre, os problemas de eclâmpsea e tudo. Sabe quantas morrem por ano no Brasil? Está lá no DataSus. 80, 85, 75, esse número. Menos de 100. Muito menos de 100. E só não é mais, por quê? Porque o Brasil tem péssimas condições de saúde. Nas arendessas, 80, quantas são por aborto clandestino? A gente não sabe. Mas a doutora Marli Virginia, obstetra, pesquisadora, da Secretaria de Saúde daqui do GDF, ela fez uma... Não, ela vai... Eu vou pegar aqui um caso. Pegou um ano de 2006. Aí foi atrás de todos os casos. Foi um por um, pesquisando. Sabe quantos foram mortes por aborto clandestino em todo o Brasil naquele ano, 2006? Doze. O ideal era que não fosse nenhum. Mas não morrem milhares de mulheres como eles mentem descaradamente, a gente acredita, e a imprensa multiplica isso como se fosse verdade. Não são milhares, são dez, doze, oito, vinte. A gente não sabe direito. Mas não são milhares. E isso faz muita diferença. Eu conheço jovens que já fizeram onze abortos. Modelos, bonitas, lindas, não? Você olha para a pessoa, nem aparenta. Os médicos na Inglaterra estão assombrados. como é que os jovens de dezessete anos já fizeram dois abortos. E quando legaliza, multiplica o número a pessoa, em vez de usar preservativo, em vez de usar o anticoncepcional, por quê? Porque ele está embriagado, está alcoolizado, está usando droga, a pior das drogas é o álcool, não é? Está fora de si, ela acaba fazendo relação sexual sem nenhum cuidado. E aí, engravida. E aí, o que é que faz? Não, faz aborto. Aí, dizem, não, quando é legalizado, diminui. Aí, quer dizer que a mulher, ela pensa assim, não, quando é proibido, então, eu não vou fazer, eu vou fazer. Não, mas agora que legalizou, eu não vou fazer mais, não. Pelo contrário, vira um lugar comum, as pessoas usam como se fosse um anticoncepcional. Só que não é anticoncepcional. E todo aborto tem consequência para a mulher, não é só para a criança que morre. É para a mulher. A gente vai ver aqui algumas delas. Então, precisamos saber que primeiro que isso não é verdade. Eu já perguntei aqui, eu não sei se foi na segunda-feira ou na quarta-feira, mas eu falo sobre aborto e pergunto nas plateias para 200 pessoas, 500 pessoas, pergunto a alguém que conhece, conhece, uma pessoa que morreu de aborto clandestino, levante a mão, por favor. Alguém que conhece uma pessoa que morreu de aborto clandestino, levante a mão. Alguém que conhece? Nunca ninguém levantou a mão. Dessas milhares, dezenas de milhares de pessoas que eu já falei, somente duas levantaram até hoje. Somente duas. Se fosse verdade, a nossa família, todos nós tínhamos na nossa família uma prima, uma sobrinha, alguém que tinha morrido de aborto clandestino. Se fosse milhares, como eles falam, não era assim, não é verdade? Mas a gente não tem. Por quê? Porque não é verdade. agora isso sensibiliza os tribunais. E o Brasil, como eles tentaram legalizar pelo Congresso Nacional e não conseguiram, apesar de financiar deputados, senadores, aí eles, não, então vamos fazer como a gente fez nos Estados Unidos. Lá eles conseguiram, há 40 anos. levaram o caso para a Suprema Corte de lá. E aí com essa história que morrem milhares de mulheres por ano, que é o que o Supremo fez de lá, vai fazer o que o daqui está querendo fazer e vai fazer. Se a gente não tomar uma providência, eles vão fazer. Eles vão fazer o que estão fazendo já, usurpando a competência principal do poder legislativo, que é a legislação, de fazer leis. Eles estão mudando a lei agora. não, não é mais, não, a lei não é mais, agora não é mais crime, não, é legal fazer aborto no Brasil até a 12ª semana. Não é legal fazer aborto no Brasil se a mãe teve zika. Aí mesmo que somente 1% das crianças tenham microcefalia, não, ela tem o direito de matar a criança, porque a criança pode nascer com deficiência física ou mental, a microcefalia. Mesmo que você só descubra a microcefalia no quinto mês de gestação, não dá para descobrir antes. Ou seja, vai fazer um aborto tardio, só vai saber quando está no quinto mês, super perigoso para a mulher. Além da criança estar completamente formada, praticamente toda formada, já dá até para sobreviver com cinco meses. Então, a gente tem que saber e impedir isso. E os maiores especialistas em direito, professores de direito, constitucional, todos vão dizer que onde tem o tribunal fazendo leis, eles erram tanto quanto os legisladores, porque são humanos também. E, pelo contrário, quem é eleito tem, assim, um processo legislativo que tem discussão, tem audiência pública, tem argumento, vem um movimento de um, vem de um. É muito mais democrático, o povo pode participar e não pessoas que não foram nem eleitas para aquilo. vão dizer, não, agora eu quero rasgar a Constituição. Porque lá na Constituição não tem direito à vida, no Código Civil tem direito à vida. O Brasil é o assignatário do Pacto de San José da Costa Rica, o Pacto de Direitos Humanos, que lá defende expressamente, está escrito, que o direito à vida é para ser respeitado desde a concepção, concepção. E eles fazem de conta que isso não existe. Porque no direito, você pode usar argumento para qualquer coisa, infelizmente, é assim, eu sou formado em direito e eu sei disso. você pode advogar para uma casa ou para outra, se você escolhe. Deve ter argumento para os dois lados. Então, nós estamos diante de uma situação, meus amigos, em que o Brasil está às portas, nunca esteve tão perto de legalizar como agora. E a ministra que foi sorteada, sorteio eletrônico, para ser relatora, ela já votou antes. Quando o Supremo do Brasil usurpou a competência do Legislativo e disse que não era crime, era legal abortar a criança com anencefalia. Só porque a criança é deficiente, pode matar. Mas não vai morrer, deixa morrer. Para que esse trauma? Para a mulher. Nazareno cometi um aborto. Eu sou da opinião de que a caridade cobra a multidão de pecados, como está na citação bíblica. Como Jesus fala, porque muito amor, seus pecados foram perdidos. Cometeu um aborto? Tem uma criança. Não, não posso mais passeio da idade. Então, adote uma criança. Se todas as classes médias e ricas do Brasil adotassem uma criança, nós não tínhamos tanta criminalidade, nós não tínhamos tanta grado, da gradição, porque nós temos crianças abandonadas. É só a gente adotar. Podia dar um desconto em porje de renda, para as famílias adotarem, um desconto melhor, e quem adotava valia a pena, pronto, aí não tinha mais crianças abandonadas. Não, meu marido não quer adotar, pois adote emocionalmente, que é o mais importante. Visite um alazinho de criança uma vez por mês, leve lá um brinquedinho de 99, leve amor, que é o que as crianças mais especializadas são carentes, é de amor e de orientação. Como é que ele está indo bem nos estudos? Está frequentando a evangelização, a catequese, qual que é que seja a sua religião? Está aí, tem uma orientação religiosa que isso protege até contra as drogas no futuro, já está provado cientificamente, estatisticamente, crianças que têm educação religiosa têm muito menos chance de se tornar dependentes químicos. Então, a gente sabe disso. Então, a gente pode reparar os nossos erros com o trabalho no bem. Ajude o movimento Brasil sem aborto. As várias iniciativas em defesa da vida, participe da décima Marcha Nacional em Defesa da Vida, que vai acontecer dia 30 de abril, de maio, desculpe, terça-feira agora, esse mês, dia 30, é uma terça-feira, duas horas da tarde. Nazarene, mas no meio da tarde eu trabalho. Sabe por que que é no meio da tarde? Porque muita gente é do movimento religioso. Então, os padres estão celebrando missa, os pastores estão celebrando os cultos. E, se for no domingo, eles não podem, porque eles estão ocupados. Mas, se for durante a semana, eles comparecem. Aí, a gente consegue colocar lá 10 mil pessoas. a concentração vai ser lá perto da torre de TV. É o décimo ano. Quem aqui já participou de alguma Marcha Nacional em Defesa da Vida do Movimento Brasil sem a Bolsa? Levante a mão, por favor. O pessoal está na hora de mudar isso, não é? Está na hora de mudar ou não está? Esse ano, vocês não podem faltar. Esse ano, nós não podemos deixar. Eu vou lá protestar. Não é que você vai precisar fazer o jejum de fome, a greve de fome. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar. Nessa pátria que tem esse compromisso, assumir esse problema grave que é legalizar o aborto. Porque aí vai multiplicar, vai triplicar quadruplicar o número de abortos. E vai continuar morrendo mulher, porque quando aumenta, aumentou muito o número de abortos, porque mesmo na clínica, com toda a higiene possível, a pessoa morre também. Também tem mortes. A denúncia, basta assistir o filme Blood Money, trazido pela Estação da Luz. Está no YouTube, gratuito. Um documentário não tem cenas fortes, mas mostrando toda a máfia que tem por trás. E quando morre alguém na Plana Paranhur eles escondem, dão um jeito, botam um testado falso porque a família também tem vergonha de dizer que a menina fez aborto. mas continua morrendo a quantidade é a mesma. O aumento um pouco ou diminui um pouco é irrelevante. O que diminui a mortalidade materna é investir na saúde da mulher. Então, é claro também que os outros lados, quem tem ideologias religiosas, humanistas, e próprios cientistas também contrários vão ter seus argumentos, mas não são financiados, não estão recebendo dinheiro para isso. Está aqui o que eu falei. Eu trouxe inglês para não dizer que eu mudei o texto. After birth, abortion. Why should the baby live? Aborto depois de nascido. Por que os bebês deveriam viver? Os autores são Alberto Jubilini e Francesca Minerva. Aí eles vão dizer, está aqui, o aborto é largamente aceito por várias razões que não têm nada a ver com a saúde do bebê. mostrando que, primeiro, ambos os fetos e os recém-nascidos não têm o mesmo status moral das pessoas atuais, ou seja, não têm vida de relação, não são nada para eles, são amontoados de células. Dois, o fato de que ambos são potencialmente pessoas é moralmente irrelevante e três, a adoção não é sempre a melhor maneira das pessoas da atualidade, vocês perdoem que o meu inglês é lá do Ceará, não é grande coisa, não é? Os autores arguem que o que a gente chama depois de nascido o aborto, matar um recém-nascido, devia ser permitido também, em todos os casos onde o aborto é permitido, incluindo os casos onde o recém-nascido é deficiente. Esse avanço, isso é modernidade? A Islândia acabou com a síndrome de Down lá, mas você sabe como é que eles acabaram com o mogulismo lá? Abortando todas as crianças com síndrome de Down, nenhuma criança todas elas são abortadas. A Dinamarca diz que não, em dez anos eu vou alcançar essa meta também. São muitos envolvidos, não são? Aí aqui, a conclusão deles também, então, eles defendem que com as mesmas razões que se justifica o aborto, também deve justificar a matança das crianças impotencial, são pessoas impotencial, não são pessoas para eles ainda não, quando está na idade de recém-nascido. Então, para eles, estão sendo coerentes. Você pode matar dentro do vento, por que não pode matar fora? Está perfeito o raciocínio. É porque a gente não raciocina. Então, nós não podemos omitir as consequências do aborto, as consequências da legalização. Não podemos usar mentiras, as pessoas usam mentiras, usam palavras diferentes, eufemismos, para mentir, isso é o que me mata. Isso me deixa com raiva mesmo. Não, não é aborto não, é a antecipação terapêutica do parto. É interrupção, não é aborto não, é a interrupção antecipada da gravidez. Aí, não é aborto não? Por que você não fala aborto? Seja honesto. Aí, a pessoa tem a escolha, nós já falamos aqui, você pode escolher ter o bebê ou não, não existe aborto sem morte, a mortalidade no Brasil, já falamos aqui, não chegam a 100 por ano as mortes maternas que ainda conhecem o aborto geral, o clandestino é muito menos. E como é que é esse negócio de redução de danos? O bebê está perguntando aqui, como é que é o negócio de redução de danos? Para ele, não tem redução de danos, todo o aborto é fatal para o bebê. E é uma escolha livre? A doutora Lenise Garcia, presidente do movimento da cidadania Brasil sem aborto, vai dizer que 80% dos abortos são decididos pelo homem, é pelo namorado, pelo marido, pelo companheiro, pelo amante, pelo patrão ou pelo médico, não é pela mulher. Agora a mulher carrega as consequências. Às vezes a mãe da mulher não quer que ela tenha um filho. Então não é a escolha livre, não é verdade que a mulher tem liberdade, porque ela não tem, ela às vezes não tem condição de cuidar da criança e por isso que a gente deve ajudar a aprovar o estatuto do nascituro, que na verdade o nome está errado, devia ser estatuto da mulher carente gestante. Aí tinha sido aprovado. Mas como é do nascituro, o nascituro não tem direito, não vale nada para algumas pessoas. A mulher sabe que matou um filho, então fica com aquele luto retido. Vários livros sobre pesquisa, então 22 projetos de pesquisa com 877 mil mulheres, 163 mil fizeram aborto, os resultados indicam consistentemente que o aborto é associado com moderados a altos, altamente acrescentados, riscos de problemas psicológicos subsequentes ao procedimento, é chamada síndrome pós-aborto, SPA. Então tem risco de doenças mentais, 81% maior em mulheres que fizeram aborto, 10% dos problemas mentais podem ser diretamente atribuídos ao aborto, 34% mais ansiedade, 37% mais depressão, 110, duas vezes mais casos de alcoolismo, 220% mais de uso de maconha e muito mais casos de suicídios. O aborto é bom para a mulher? O aborto é solução? Não é melhor uma gestação por alguns meses e depois entregar a criança para a doação? Você pode fazer isso. Não quer a criança ter nenhum problema. Você faz a doação direta, a doação direta. A única coisa que a justiça vai fazer é pesquisar se na família da pessoa tem alguém que quer ficar com a criança antes de oferecer para um casal que está louco, desesperado para ter filhos e não consegue, louco, para uma criança recém-nascida, sobretudo recém-nascida. Aí basta falar. Aí eles vão precisar. Olha, os avós querem adotar criança? Algum tio quer? Não quer não? Então pronto. Vai mandar aqui para ele, entra na fila aqui da doação. Pronto. Não precisa. O que é melhor? Uma gestação de alguns meses ou uma depressão o resto da vida, destraga a sua vida o resto da vida. Esquizofrenia, síndrome de pânico, vários e várias casos de doenças mentais. Fora o quê? Vai ver aqui algumas mais consequências. Vamos ver mais. Eu vou avançar aqui por causa do horário. Então aqui, consequência imediata, hemorragia, pode haver perfuração do útero, mesmo legalizado. infecção, a infecção generalizada que é chamada sepsis ou septicemia e a própria morte. Está no tratado de ecologia de Williams e Hoffman. Possíveis sequelas do aborto, aumenta o quê? Índios de câncer de mama. Você sabe qual é a melhor coisa que previne câncer de mama? Amamentar. Engravidar e amamentar, porque aí produz o estrógeno e aquela produção daquele hormônio é altamente benéfica, reduz muitos índios de câncer de mama. Quando a mulher tem filhos e quando ela amamenta. Olha como a natureza é sábia, protegendo a mulher, porque ela é feita para isso, o nosso corpo é feito para isso. Abortar é uma coisa contrária à nossa natureza. Câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, fora do lugar, a criança normalmente é abortada, aborto espontâneo, partos prematuros, síndrome de astro, complicações tardias, frigidez. A mulher vai perder completamente o desejo sexual, o prazer sexual, que é tão, né, ufanado hoje, que é tão, oh, quantas, poucas mulheres conseguem ter prazer sexual, inclusive, é uma coisa muito ruim ainda hoje. Esterilidade, não vai poder mais ter filhos. Quando ela quiser ter filhos, não vai poder. É o sonho, muitas vezes, da mulher, não é? A mulher é programada para isso, é para ter filhos. Então, a síndrome pós-aborto, queda na autoestima, semente de culpa, frustração do instinto materno, é um instinto poderosíssimo que tem na gente. As mulheres têm isso que é muito forte, a gente sabe, quando a mulher é mãe, ela vira uma leoa, ela enfrenta o que for para defender o filhinho, cai no fogo, na água, o que for, ela enfrenta para defender. é o instinto mais, um dos mais poderosos que nós temos. Transtorno psiquiás, ansiedade generalizada, neurose de béss, pânico, depressão profunda, dependência química. Outras pesquisas mostram que acontecem sete vezes mais suicídios, essa pesquisa, ninguém sabe, porque tem várias causas, não dá para saber exatamente tudo, e o período da menopausa, então é o período crucial para a mulher que provocou o aborto. Então, tem pesquisas, tem artigos que não são divulgados, por quê? Porque não tem interesse, não tem ninguém patrocinando, mas tem, vou mostrar rapidamente, que o aborto é o principal causador de câncer de mama. Sobretudo, antes do nascimento do primeiro filho, é altamente cancerígeno. É uma mulher que tem duas vezes mais chances de probabilidade de câncer de mama, tem vários artigos e pesquisas, de gravidez ectópica e tudo. Nos Estados Unidos, a doutora Priscila Coleman, com mil adolescentes, constatou que adolescentes que procederam ao aborto manifestaram cinco vezes mais necessidade de ajuda psicológica do que a que tiveram filhos. É um trauma para a mulher desnecessário. o aborto. Tem a criança, dê a criança, não precisa matar. 42% com depressão, tem vários números e várias pesquisas, eu vou ter que correr por causa do tempo. E problema de saúde mental. Então, a doutora Isabela Mantovani, esse nome dela aqui, procure no YouTube, uma palestra dela maravilhosa, que ela fez em uma audiência pública no Senado Federal, de uma proposta de legalizar o aborto no Brasil. Ela vai mostrar que o número de mortes para o clandestino é mentiroso. Mostra aqui o caso do Uruguai, que eu já falei, em 2014, aumentou 20% depois que legalizou. Então, ela pesquisa em vários países, não é? E fala do exemplo do Chile, que é baixíssimo, é um exemplo para o mundo, a mortalidade materna lá. E onde tem aborto legal, como a Índia, tem 200, em 2010, 200 em cada 100 mil nascidos. É o lugar onde era legalizado antes, na Polônia, depois foi proibido, quando caiu o regime de lá, a mortalidade materna diminuiu de 11 em 1993 para 2 em 2010. O que diminuiu a mortalidade, já falamos, mortos por aborto provocados apresentam 0,3% do total, defende a senadora Heloísa Helena e as mulheres morrem por falta disso. Então, se legalizar, tem maior oferta, vai ter maior demanda, vai ter mais gente abortando. Aumenta o número de abortos, número de sofrimento das mulheres, traumas, de doenças sexualmente transmitivas, tais, porque ninguém vai usar mais preservativo, da sensação que isso é legal e moral, então vamos fazer mais, mais renda para médicos, enfermeiros, clínicas. Vamos criar uma indústria do aborto com mortes acobertadas, como é o caso do filme Blood Money, que nós falamos, inclusive de vendas de tecido de bebezinhos para pesquisa, para indústria, etc. O comércio de órgãos, o maior gasto público com aborto, o Brasil não tem dinheiro para as crianças nascerem. Não, agora a gente vai pagar, vamos pagar imposto para a gente poder matar as crianças com segurança. Tratamento das mulheres, também vai ter maior gasto público com isso, pessoas ricas vão continuar buscando clínicas melhores do que o SUS, vai continuar sendo as pessoas pobres, vão só sofrer, não é, não é o fato de ser negro, não, pelo contrário, é o problema da desigualdade social no Brasil. Então, o maior desgaste, a maioria, a grande maioria da população é contra o aborto, etc. E vai até diminuir o dinheiro das ONGs, o pessoal que está lá nas ONGs, que recebem dinheiro, ele vai se legalizar, ele vai perder o dinheiro, tem que ficar só tentando. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, o processo seria legal. O Brasil recebe milhares de imigrantes estrangeiros, mas não tem, mas não pode acolher as suas crianças brasileiras que fogem da morte, nem as suas mães, a gente recebe, milhares de etianos, venezuelanos também estão sendo acolhidos também e isso está certo, não está errado não, é o nosso dever. Então, o que precisamos fazer? Eu vou avançar aqui porque tem lá no, então, quer dizer, um bebezinho aqui tem um bebezinho com dez semanas, até a décima segunda não é um ser humano não, o que é isso aqui? Se não é um ser humano é o quê? Que definição a gente vai dar para isso? É um bebê, é uma pessoa. tem pesquisa mostrando que as crianças sentem dor, várias pesquisas, controvérsias, ninguém sabe, porque não tem como ela, não fala, mas com 21 dias de vida, o embriãozinho, um blastocisto, já começa a produzir neuropeptídeos, que são as moléculas do sistema de comunicação, do sistema nervoso, endócrino, imunológico, defende a doutora Candice Pert, que ninguém conhece, ninguém divulga, por quê? Porque só divulgam os laboratórios e empresas que recebem dinheiro do governo. que podem já registrar os imprentes, mostrando que as crianças registram lá, se elas são rejeitadas pela mãe, etc., com o nascimento, com as técnicas que são feitas. E ela não sente dor, até a 12ª semana não tem o sistema nervoso, então não sente dor, então pode matar. Então vamos pensar? Bom, primeiro a gente tem certeza, e mesmo que não sente isso, há várias pessoas que não sentem dor, paciente em coma não sente dor, sente dor? não, não é? Está lá, desmaiado, inconsciente, completamente inconsciente. Paciente que usa morfina também, está usando morfina, também não está sentindo dor não, poder matar? Dá morfina, pode matar, pode ser? Está lá, não é o caso terminal, vamos matar, porque está lá, só dando custo, dando despesas, sofrendo, não, vamos matar. a eutanásia também é uma coisa rara, nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. A distanásia quer ficar prolongando a vida também, a criança não, a pessoa não tem mais como recuperar, está um caso completamente perdido, já está precisando na hora de morrer mesmo, chegou a hora do se terminar o ciclo, aí a família fica segurando anos e anos sem menor chance de recuperação, isso chama-se distanásia, isso também não é correto, o ideal é a orto-eutanásia, mas no sentido amplo e não no sentido jurídico que já assumiu sobretudo aqui no Brasil, a lei é a eutanásia passiva que é outra coisa, não é o nosso tema de hoje, tá? Doentes com anelgias e congênitas, síndrome de neuropatia sensitiva autonômica, a pessoa não sente dor, a síndrome de Riley Day também não sente dor, podemos matar essas pessoas? Por que pode matar então o bebezinho? Pessoal, se há dúvidas, opiniões opostas, no direito penal, por maior, por maior, criminoso, mal corrupto, mal bandido, mal estuprador, se tiver dúvida, o juiz tem que decidir a favor do réu, em dúvida pro réu, será que o bebezinho é pior do que o pior dos criminosos? Não faz sentido isso, faz? Alguns, grandes homens e mulheres, eu trouxe aqui alguns até religiosos para mostrar como os religiosos têm colaborado com os direitos humanos, vamos lá para a gente ir concluindo, olha o que que Gandhi fala, me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime, não tem meias palavras, não tem diversão, é um crime o aborto, o aborto é um assassinato no ventre, uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê-a para mim, dizia a Mada Tereza de Calcutá, a maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mãe pode matar a sua própria criança, o que impede eu matar a você, de você me matar, não há nada que impeça, ela vai dizer que o aborto jamais poderá prevalecer a paz na terra enquanto houver o aborto, é uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja e jamais será feliz como se tivesse tido um filho. Martin Luther King Jr., grande pacifista também, ele vai dizer que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a sacrificar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, aonde a mãe é quem decide o seu destino. Chico Xavier também, movimento religioso, se o anticoncepcional ver favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças em defesa? O aborto é um delito, um crime com graves consequências orgânicas, psiquiátricas, espirituais e reencarnatórias, os espíritas acreditam em reencarnação para todos os envolvidos, mas especialmente para a mulher. Também sofre o homem, mas também sofre a equipe médica, eles acreditam nisso. E o início da vida humana? Está lá, os maiores embriologistas do mundo, todos os livros de medicina estão lá, é do Moe e do Persoade, ele vai dizer que é quando começa, quando o espermatozoide fertiliza um ovócito, já ali, já é um ser humano, dali do embriãozinho, do blastocisto até o ato velho, é um ser humano. Vamos avançar? E para a gente concluir, 14 mitos que são vendidos e que não são verdades. Então, vamos lá. Primeiro mito, milhares de mulheres morrem de aborto por clandestino no Brasil. Não é verdade. Já falamos aqui, todos os tipos de aborto é cerca de 80. A doutora Marley Virginia, em 2006, provavelmente foram 12 em todo o Brasil. Se fosse verdade, todo mundo tinha nas nossas famílias pessoas que morreram por aborto. Se dois, ocorrem milhões de abortos no Brasil. Não é verdade. O número de exigências estimativas também é hiperinflacionado. Eles multiplicam por 10, etc. A doutora Isabela Mantovani chega ao número de 150 mil por ano no Brasil. Mas é estimativa, a gente não sabe. Não tem estatística, não tem senso para isso. O aborto é a solução. O aborto, além de matar a criança, somente prejudica a mulher. Provoca aumento dos problemas orgônicos, psicológicos, psiquiátricos, na mulher. Já falamos aqui dos cânceres, etc. psicológicos, psiquiátricos, o suicídio. Mito 4. A mulher tem o direito de escolha. Já falamos aqui. Ela tem, pode escolher, se vai namorar ou não, se vai usar preservativo ou não. Mas depois, ela não tem mais. Devemos legalizar o aborto pelo SUS. Imagine, a gente não tem condição, nem de nascer as crianças. vamos, tira a mulher do leito aí para a gente botar aqui essa menina para abortar. O aborto diminui as mortes maternas. Já falamos aqui, inclusive, da experiência do Chile. Legalizar o aborto diminui a prática. Já falamos aqui, não diminui. Pelo contrário, aumenta. Dá lá o caso dos Uruguai, 30 mil. Depois legalizou, não passavam de 4 mil. Apelo dia seguinte, não é abortiva. É, sim. Normalmente é. Se tomadas após algumas horas, provoca aborto. Além de ser uma bomba de hormônios, tal a quantidade que carrega. Tem meninas tomando isso aí como se fosse anticoncepcional. Todo mês, toma uma pilha durante o dia seguinte. é uma bomba de hormônios. Tem 10 vezes mais hormônios do que o anticoncepcional. Ah, mas proibir o aborto não resolveu. Não está resolvendo, não. É. Proibir o estupro e proibir a corrupção também não resolveu. Continua tendo estupro no Brasil e corrupção. Vamos legalizar, então, para resolver o problema? É assim que resolve o problema? Não, vamos fazer. Vamos criar estupódromos para os estupradores poderem estuprar as mulheres com segurança. E vamos dar colete à prova de bala e fuzil para as crianças porque esses adolescentes estão aí, esses menores, para poder matar em segurança as pessoas. Eles não poderiam morrer. É assim que a gente resolve o problema? Não, mas pronto. Vamos resolver o problema da corrupção do Brasil. Pronto, não é mais que não. Pode corromper. Pronto, está resolvido. É assim que resolve? Não, meus amigos. Ser proibido inibe. O problema é que no Brasil tem impunidade. Ninguém é preso, ninguém é processado. não existe mulher presa por aborto. Não existe mulher presa por aborto. A não ser que ela já seja uma criminosa, já tenha várias passagens policiais, aí sim, aí ela já não é mais primária, já não tem bons antecedentes, etc. Aí ela pode ser condenada. É uma pena pequena, porque ela vai ter que progressão de pena, que ela daqui a pouco responde em liberdade, daqui que julgue, que tem recorre para o tribunal. Não tem. E é se for primária, que é a maioria das pessoas. Não vai preso. Quando tem, é pessoas que estão, tem donos de clínica, de aborto, etc. É bom diminuir a taxa de natalidade. No Brasil, vocês sabem por que está a história de reforma da Previdência também? É porque o povo não quer ter mais filhos. Aí está ficando o povo todo velho e não tem mais jovens, não tem mais gente trabalhando para contribuir. Porque a gente não quer mais namorar, não quer mais até fazer menino. E aí agora estão querendo acabar com a aposentadoria da gente. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. É verdade. O povo está vivendo mais e não está tendo mais filhos. Então, tem que resolver. É ruim. É bom para o Brasil. Estamos precisando de jovens, de crianças para ter emprego e geração de... O aborto de ANSF preserva a saúde da mulher. Fazer um trauma sem necessidade. É o luto retido não vivenciado. E se a criança já vai morrer, ela vai morrer seis meses dentro da barriga, recém-nascida, um ano, duas horas, cinco anos, três anos, como foi a Marcelo Jesus Galante, dois anos e pouco, como a Manuela Duarte, também outras, as outras vivem vários anos. É necessário abortar para salvar a vida da mãe. Esse tem essa opção no Código Penal, não é crime. Se a mulher estiver correndo risco de vida, você pode abortar a criança para salvar a mulher. mas isso é raríssimo. Raríssimo. A gente tem tanta técnica, tanto recurso, que a criança pode nascer prematura, pronto, ele bota na união natal, ele vai, cinco meses, seis meses, ele cresce. Não precisa matar a mãe. Normalmente, não precisa. Gestar uma criança deficiente físico ou mental prejudica a mãe. Não, o que é mais traumático, ela cometeu o aborto. Desde Freud, a gente sabe disso. Freud já falava disso há muito tempo. Adolescentes pobres e negros é que morrem por aborto. Depois pesquisaram, fizeram um estudo pela Universidade de Brasília, que é a UNB, e é o do Estado do Rio de Janeiro. Foi publicado, na revista Istoel, tem ali a fonte, de que a grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos. A média é 25 anos. Não é criança de 18, de 15, de 16, não. A grande maioria trabalha, tem emprego, tem dinheiro, tem renda. Tem parceiro, ela é casada, tem um parceiro, tem um companheiro. Não é sua mãe solteira, não. E já tem um filho, já tem pelo menos um filho. O problema é que ela não usou o anticonstitucional direito, alguma coisa, e é engravidou. E aí, como o marido não quer ter despesa, não quer ter trabalho aí, não, obriga a mulher para abortar. Essa é a grande maioria das mulheres que abortam. Não é essa história que é pobre, não. É mulher casada, tem renda, tem filho e tem marido. Isso aí foi pesquisado. Qual é a solução? Nazareno, mas tem até um problema. Qual é a solução? Para a gente concluir. Aprovar o estatuto do Nascituro, do nosso querido deputado Luiz Bassumi, Miguel Martini, que é o estatuto da mulher da gestante, que protege, que auxilia financeiramente. A redação foi aperfeiçoada pela deputada Solange Gomes. E o deputado João Campos, aqui de Goiás, pediu o pedido de urgência, está lá no plenário, está o pedido de urgência para ser votado no plenário. É um projeto de 2007, 10 anos já parado. Responsabilizar o parceiro, que lá no estatuto do Nascituro faz. Bem como os violentadores, se for estuprado, é punido, não tem DNA, vamos saber, quem vai pagar, tem alguém que vai pagar. A gente pode, o governo fica pagando por um tempo, mas depois ele ressace, porque aí o pai, mesmo verdadeiro, vai pagar. Acolher as mães em condição de risco social, o estatuto do Nascituro faz isso, psicológico, assinando em suas necessidades. Ampliar a rede Cegonha, que tem tido excelentes resultados, a rede Cegonha, conscientizar a população sobre os métodos contra as serpílias saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas e psiquiátricas negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. E temos que aprovar uma PEC, porque o nosso direito é tão absurdo que a gente vai ter que aprovar uma fase, uma emenda à Constituição para dizer bem claro qual o direito à vida lá. É desde a concepção, porque se não tiver escrito assim, o Supremo vai rasgar a Constituição, como tem feito. Aí está lá. Temos a PEC, projeto de PEC, 164 de 2012, deputado João Campos e outros. E no Senado, a PEC nº 29 de 2015, o senador Magno Malta e outros também, dezenas de parlamentares que assinaram. E vamos aprovar. Se aprovar a PEC, desde a concepção, pronto, resolve. o Supremo não mais vai rasgar a Constituição. E o mais importante, desmascarar essa mentira em forma de propaganda nazista, de repetir-se uma mentira mil vezes até que ela passe de verdade, afirmando que se morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade, meus amigos. Então, fica aqui a nossa reflexão e o convite para vocês, vocês podem encontrar esse artigo no meu site, nazarenofeitosa.com.br com as devidas fontes e só para um minuto só, agora, perguntaram a Chico Xavier, uns espíritas aí que estão assistindo. E a legalização, perguntaram sobre a legalização do aborto para Chico, não foi sobre aborto não, foi legalização. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave e compreensível humanitária, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, e estão um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, que a mulher sofre lesões. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular, porque quando legaliza eu estimulo o aborto. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto, ele está falando de legalização de aborto, no século passado, no princípio e meados desse século, nós não estaríamos vivos. Inclusive, Chico Xavier está no livro Entender Conversando, Emmanuel da Doutora Ide. Então, meus amigos, o que nós queremos para o nosso Brasil é isso? Ou uma criancinha linda que todo mundo se apaixona por ela, depois avô, pai, todo mãe, não é? Terça-feira, 30 de maio, fale para o seu chefe, chefe, eu vou precisar sair mais cedo, eu trabalho só até as duas. E aí a gente vai lá para a Torre de TV, junto com todos os que defendem a vida e vamos lá protestar pacificamente contra a legalização do aborto no Brasil, sobretudo as crianças com deficiência e com microcefalia. acesse o site brasil.org, não tem um BRzinho, colabore financeiramente, ajude, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais, chame seus amigos, fale com seu chefe, depois você compensa aquelas horas, você tem todo o direito de fazer isso, faça isso, estejamos juntos, porque o Brasil nunca precisou tanto de cada um de nós. A FEDEF e a Federação Brasileira convidam a todos para estarem juntos na décima Marcha Nacional em Defesa da Vida. A FEDEF